Música Fala galerinha do youtube, beleza? TG Walkercraft aqui, tudo bem? Pra você mais um vídeo seguinte pessoal Como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor do Skymini Game galera E pessoal, hoje eu vou jogar um modo de Skywise aqui diferente, tá? Vou jogar um modo dupla galera, espero que gostem Bom galera, eu... na real... Meu Deus, que barulho é esse? Caraca velho, serviram galera? É porque é Halloween aqui no servidor? Aí eles colocaram isso e tal Mas enfim galera, eu nunca trouxe modo dupla aqui pro canal né? Então vou jogar uma partida aqui, colocar alguém aqui Espero que vocês gostem galera Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver pessoal Agora a gente vai ver né, com quem a gente vai jogar Pessoal, olha o tanto de gente que tem aqui pra jogar velho E galera, olha, a gente caiu junto com esse cara aqui né Vamos ver se esse cara é bom Ô parceiro, tem até bom jogando parceiro Tem que ser insano parceiro Nós tem que dar aquela rochada maruda pro fist Ganhar logo e é isso Tá, a gente pega as coisas aqui do baú galera Beleza, de boa Eu vou deixar algumas coisas pra ele Galera, eu vou compartilhar os itens com ele Porque ele parece ser maneiro Parece ser maneiro, nada a ver com o que eu falei agora Mas enfim É... a gente vem aqui ó Caraca, eu não peguei calça galera Caraca Ele esqueceu o capacete aqui Eu preciso de uma calça e de uma espada também né Na real eu preciso de tudo velho Aqui ó, que beleza Peguei uma espada de iron aqui É... até que dá pra fazer Dá pra... serve pra alguma coisa galera Tá parceiro, rusha aí que eu tô logo atrás de tu Vai Vai parceiro, pode ir parceiro Isso aí parceiro Vamos atrás desses caras parceiro A gente já mata esse aqui de boa galera Ó Ah, peladão O que é isso? Uma maluco tá me combando com a mão Tá de sacanagem Meu Deus O que é isso velho? O que é isso velho? Meu Deus do céu O que é isso aqui? O que é isso? Meu Deus O que eu virei galera? Eu não tô entendendo nada Caraca velho Tá né, fazer o que? Vamos pra próxima partida Beleza galera Eu voltei aqui né Como vocês podem ver Pessoal, na última partida Vocês acabaram vendo que não deu né Na real eu nem sei o que aconteceu ali galera Eu e meu amigo Tava com um bando maluca Depois chegou outro Ih, foi mó doideira Não entendi mais nada E na final das contas Acabei morrendo galera Mas enfim Eu tô jogando com esse carinha agora Que tô todo bugado né Na real ele tá com a skin do Steve normal galera Só que Que é a textura que eu tô usando Que tá Que que tá fazendo Não aparecer né E é isso Porque essa textura aqui É da 1.7 né Se eu não me engano Aí é 1.7 Não sei se você sabe A skin dela é diferente da 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 1.8 né E é isso né Tá Não Esse peitor aqui não vou precisar Eu só preciso de bloco Aqui galera Tem bloco aqui de boa né A gente já pode acertar esse maluco aqui galera Meu Deus, pega a flecha TG Pega a flecha, pega a flecha Beleza galera Consegui matar um já ó Aí já acerta aquele ali Então talvez a gente consiga Atacar ele no void galera Meu Deus do céu Parceiro vai pro void parceiro Vai pro void Vai pro void Meu Deus Caraca galera Não tô conseguindo acertar o maluco Meu Deus do céu velho Caraca Os outro maluco ali Ah Aquele ali são amigo galera Meu Deus Vou acertar Beleza galera Consegui matar um né Agora vou tentar matar esse aqui De boa galera Porque aquele que já tá me irritando Ai meu Deus Essa flecha dele tá me irritando galera Caraca velho Para de me tacar a flecha Ih por que meu amigo tá pelado Tá retardado parceiro Não não Me responde uma coisa Tal de Martina Tá retardado parceiro Cadê? Coloca armadura Deixa eu colocar aqui Coloca armadura Coloca armadura animal Pô Tem muito burro cara Toma 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 Bebe uma água Pra você Pra você ficar mais tranquilo Tá Agora vou ruxar galera É Parece que o maluco não tá aqui Será que ele morreu? Nem vi se o cara morreu velho Beleza Vamos ruxar aqui de boa Beleza Eu acho que já não tem ninguém mais aqui galera A gente pode ruxar aqui Tá Agora vamos pro fish Porque Aqui galera O maluco tá chegando aqui Eu vou matar ele já Aqui de boa Beleza Meu Deus do céu Caraca Mata 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 Meu Deus Cara não queria morrer Meu Deus Caraca Ih Caraca velho O maluco tá tava cheio de vida Acabou morrendo galera Não sei como mais o cara morreu né Meu Deus do céu Esse aqui era cara Ih Aqui galera Meu Deus não dá Não tá dando galera Meu Deus do céu Vocês viram de onde ele começou a me cobrar galera Eu tô brincando galera Talvez ele não seja hack não Mas eu vou me trancar um pouco aqui Que mano Vai 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 Pega o bloco Pega o bloco Não deu galera Acabou no dano Mas vamos pra próxima partida Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Não tinha uma partida Acabou no dano galera Eu acho que meu amigo tinha morrido também né Aí a gente tinha dois malucos atrás de mim Eu tava com pouca vida Aí não deu Agora vamos ver se nessa partida aqui A gente dá sorte né parceiro Aqui galera A gente tá aqui com outro cara bugado também né Um tal de De Davizica BR E é isso galera Parceiro Vamos ganhar essa partida aí parceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é nóis Vamos lá galera Vamos pegar essa escolha aqui de boa Beleza pessoal Eu já vou rushar Não vou nem pegar a escolha dele de baixo Porque já veio coisa boa nesse aqui né E é isso galera Calma aí Vou fazer o seguinte Vou colocar a espada aqui em primeiro Que aí eu posso usar a tecla de atalho galera Beleza parceiro É só você me dar cobertura aí Que eu vou rushando Ai meu Deus do céu Caraca eu vou morrer Caraca o maluco tá tacando o ovo ali galera Meu Deus Mano do céu Tá vamos Ai meu Deus do céu Caraca o maluco tá tacando o ovo O cara é muito ruim de mira velho Caraca se fosse um cacarabão Eu já teria morrido galera Tá agora vamos matar esse maluco aqui Que tá chegando Meu Deus do céu Já mata esse aqui já Meu Deus do céu Meu Deus meu Deus Meu Deus já mata esse maluco aqui já galera Morre parceiro Morre parceiro Caraca velho Esse cara aqui não quer morrer não galera Meu Deus Morre parceiro Morre 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 Meu Deus Para de me tacar ovo Para de me tacar ovo É isso aí parceiro Caraca Meu Deus do outro aqui galera Meu Deus do céu Meu Deus Mata 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 aquele cara ali galera Meu Deus Pega ele Pega ele galera Pega ele Pega ele Pega ele parceiro Pega ele Meu Deus Tá vindo dois ali Caraca galera Eu vou morrer Eu vou morrer galera Eu vou morrer Eu vou colocar bloco embaixo de mim E não vai bloco Bloco não tão indo Meu Deus Caraca galera O que que eu fiz ali Caraca velho Eu vou morrer galera Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Caraca velho Galera Que insano Caraca velho Os malucos não tão me vendo galera Meu Deus O meu amigo já morreu galera Tô sozinho né Segundo o cruel Pessoal Caraca velho Vou derrubar isso no void Não deu Não deu pra derrubar o cara no void Agora vou começar a combar ele Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer galera Meu Deus Morri Não deu galera Beleza galera Eu vou ter aqui negócio Vocês podem ver pessoal Nós tiramos uma partida Acabou não dando né Vocês viram que eu estava com pouco de vida E tinha dois caras atrás de mim galera E o meu parceiro tinha morrido né Eu acho E é isso galera Agora estamos aqui em outra partida E vamos ver se a gente ganha essa partida aqui galera A gente não ganhou nenhuma até agora Meu Deus do céu Vamos lá Total de rock não sei o que A gente tem que ganhar essa partida Meu Deus do céu Meu amigo ficou bugado Ah não Eu achei que ele ia ficar bugado lá em cima galera Tá mas enfim Vamos pegar as coisas aqui E arrochar de boa pro pinte Beleza Eu pego essa porção aqui ó Ótimo Beleza De boa A gente já se equipa aqui E parceiro Tu não deixou nenhuma coisa pra mim Eu quero uma espada parceiro Caraca O meu parceiro não deixou nem uma espada pra mim galera Meu Deus do céu Caraca Ele não deixou espada não velho Na real ele não deixou nem bloco eu acho Cadê parceiro Coloca bloco aí Deixa eu ver se tem bloco aqui embaixo galera Caraca Não tem bloco velho Meu Deus do céu Caraca Agora vamos mais Meu Deus Ah que que graça galera Meu Deus Ah galera Não 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 Galera Eu desisto Na moral velho Vocês serviram Vocês serviram O que ele fez aqui com o meu amigo Olha só isso galera Caraca Não velho Galera Eu desisto Galera Se gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanham o vídeo aqui do canal E até a próxima galera Caraca velho Não 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 Galera Esse hack Meu Deus do céu É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu e fui Ah tô burlado galera E até a próxima